O 100% do motor está aqui na oficina do Finard para mostrar para vocês o que acontece quando derrete o conector da bomba de combustível num veículo que tem que remover o tanque para trocar. Alguns veículos mais antigos tem no buraco do assoalho para trocar a bomba. Os carros mais novos, foi eliminado esse furo e tem que remover o tanque. É uma puta mão de obra, mas tem que ser feito. Vocês vão ver como é a dificuldade que tem para fazer e prestar muita atenção que às vezes o cara troca a bomba e não é só a bomba. O conector da tampa está derretido ou com problema de mau contato. Acompanhe com a gente aí. Bom pessoal, vamos lá mais uma etapa aqui. Como a vireira mecânica é difícil, os carros mais complicados para trocar uma bomba, para desmontar uma bomba, você tem que tirar o tanque fora. Não tem acesso por cima do carro. Esse é um dos casos. E aqui deu um problema muito sério que não funciona a bomba. Então vamos descobrir o porquê que não funciona a bomba. Então tem um procedimento, vamos soltar todos aqui os parafusos, arrancar a bomba. Aí logo em seguida vamos mostrar para vocês o que acontece e o porquê que aconteceu isso aí. Beleza pessoal? Vamos aqui arrancar a bomba aqui. Soltamos já o tanque todinho aqui. Todo cuidado com as mangueiras do carro aqui, porque essas mangueiras são complicadas, perigoso quebrar. Então tem carro que você tem que tomar uma série de cuidados. Tá, então vamos ver o que aconteceu então com esse problema desse carro aqui. Então pessoal, como eu estava dizendo para vocês, aqui o problema do carro é o seguinte. A bomba é zero, mas ele deu um problema no conector aqui, ó, tá vendo? Aqui vocês podem ver por dentro aqui, deu um problema no conector. E aqui no encaixe do conector aqui, tá? Ele aqueceu, rompeu e esquentou e derreteu o fio por dentro. Então, ele perdeu o contato com a bomba. A bomba não ligava. Então, estava sem negativo da bomba, porque esse aqui é o negativo e o grosso é o positivo. Certo? Então esse que é o problema do carro. Então tem que ficar atento ao seguinte, não é às vezes só a bomba do carro que pifa. Às vezes pifa, dá uma sobrecarga, alguma coisa, algum terra e ele dá um problema no conector como deu aqui, ó. Tá vendo? Então não é simplesmente trocar a bomba e dizer, ó, tá trocado. Entendeu? Então, esse que é o problema maior. Tem que examinar o porquê que aconteceu e porquê que parou. E o lugar do acesso do carro é ruim, então já verifica tudo para não ter que desmontar pela segunda vez. Bom, pessoal, conforme o procedimento, a caixa já foi trocada, tá? Aqui, ó, foi colocada nova, já comprou, já trocou um conector novinho aqui para poder encaixar. Então, esse é o procedimento correto para não ter dor de cabeça, tá? Então, tá aqui tudo certinho, bonitinho, prontinho para instalar no carro as peças novas e já repostas na bomba. Bom, pessoal, para vocês uma dica que é importante. Toda vez que vocês forem remover uma bomba de combustível num tanque de plástico, quando você tirar a tampa e tirar a bomba, você tem que deixar a porca de plástico colocada no tanque. Porque se você deixar fora do tanque, enquanto você fazer o reparo, se demorar muito, a boca do tanque dilata e depois você não consegue retornar a mesma tampa, tá? Porque ela vai deformar. Então, tirou, você rosqueia novamente a peça e deixa rosqueada sem a bomba. Então, esse é um procedimento que é uma dica que pouca gente sabe e é importante saber disso aí. Nunca deixar sem a tampa para não dilatar o tanque. Se inscreva no canal. É isso aí, pessoal. Bebando o revólver do carro, trocando as peças com deceito, motor 100% geradinho. Como vocês viram a dificuldade que é para trocar uma bomba de combustível num veículo ou tampa do tanque, né? Antigamente, a montadora deixava no alojamento do porta-mala ou debaixo do banco um furo para você remover a tampa e remover a bomba por ali. Hoje, para redução de custo da montadora, eles fazem a peça inteira com o mecânico de arrancar o tanque, dificultando muito mais a mão de aula do mecânico. Mas, como dizem, a corda só quer para o lado mais fraco. Beleza? Solucionado o problema, o veículo está entregue.